Bom dia, Marco Antônio Louro. Bom dia, Molina. Bom dia, Ramiro. Falando em treta que o Ramiro gosta tanto, dia 28 tem a Supercopa, que é a decisão entre Palmeiras, campeão brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. E já tem treta antes de entrar em campo. Caramba, mas nem começou já tá tendo treta? É, não começou pra nós, pros clubes, pra torcida já. Isso. Um patrocinador do Flamengo fez uma campanha de venda, vai fazer uma campanha de venda antecipada para os ingressos pra esse jogo. E aí, a torcida do Palmeiras ficou indignada. Por que vai vender antes pro Flamengo? Aí, o Palmeiras, muito sensatamente, fez uma nota oficial esclarecendo. A parte que cabe ao Flamengo, porque é um setor específico lá, se eu não me engano, em torno de 5 mil ingressos, é a metade do Flamengo e a metade do Palmeiras. O Flamengo vai pegar a sua parte e vai fazer essa venda antecipada. Só que a torcida do Palmeiras não sabia desse acordo, dessa norma, e aí ficou indignada, ficou pistola. Mas não. Essa empresa patrocinadora do Flamengo vai destinar a sua cota, a cota do Flamengo, antecipadamente, durante dois dias. E depois, a torcida do Palmeiras terá acesso, normalmente, à cota que já seria dela. Então, assim, treta resolvida. A primeira treta resolvida. Agora, olha só, com relação ao torneio mundial de clubes, já tem autorização aí pra transmissão dos jogos? Sim. Aqui no Brasil, quem fechou esse acordo foi o sistema Globo. A Globo e o GE se comprometeram a transmitir os jogos do Flamengo. Sim. E a final, independente se o Flamengo vai estar na final ou não. Os outros jogos, além dos jogos do Flamengo, serão passados pelo Sport TV. Aí, só o assinante vai poder ver os jogos, por exemplo, do Real Madrid, caso o Real Madrid não chegue à final. Quer dizer, na verdade, um jogo, né? Porque tanto o Flamengo quanto o Real Madrid já entram na semifinal. Agora, uma outra notícia que eu queria te perguntar. Como é que está essa situação aí do estádio do Flamengo? Vai sair, não vai sair? Não sei se vocês lembram, eu sempre falei que achava muito difícil o estádio do Flamengo sair no curto prazo. A torcida ficava lá acreditando que vai, agora vai, gasômetro, barra da Tijuca. Eu sempre achei que seria muito difícil e a minha explicação, ela é muito lógica. Sim. No Rio de Janeiro, aqui no município do Rio de Janeiro, você tem três estádios. Do Vasco, que precisa de uma reforma, mas é um estádio local. Sim. O Nilton Santos, que é o estádio da prefeitura, cedido por contrato ao Botafogo por 25 anos, então quem paga o aluguel é o dono da casa. Sim. E o Maracanã, que está cedido ao Flamengo e ao Fluminense, numa parceria, e que precisa renovar essa licitação. O Vasco sinalizou que quer entrar nessa licitação, o Flamengo é contra, porque o Vasco tem o estádio dele, e o Flamengo, mas o Flamengo entende que o Vasco, historicamente, precisa de um campo tipo o Maracanã, para fazer grandes jogos, até porque agora o Vasco voltou para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, o que o Flamengo está sugerindo? Flamengo e Fluminense continuam com o mando do Maracanã, e junto com o Botafogo, faz ali um bem bolado para que o Vasco possa também fazer os jogos lá, os clássicos, os jogos de maior apelo esportivo e comercial. Então, uma vez o Vasco vai jogar no Maracanã, na outra, vai jogar lá no Engenhão, tal, no Nilton Santos, e fica tudo equilibrado. O que o Flamengo não admite é que o Vasco tenha direito a jogar os principais jogos que ele queira no Maracanã. De uma certa forma, isso seria até positivo, porque o equilíbrio que você falou ficaria até no equilíbrio financeiro. O Vasco e o Botafogo entrando poderiam dividir esse custo com o Fluminense e com o Flamengo. Eu entendo assim. a grande preocupação do Flamengo, faz todo sentido, não dá para dizer que não, é que o gramado não suporta, porque hoje pensa-se em gramado, exige-se gramado a nível europeu. Ah, entendi, porque ia aumentar o volume de jogo também, de jogos, né? Não aguenta, não aguenta, entendeu? Ficaria complicado. Então, assim, a promessa era que ia ter o novo estádio. A realidade é que o Flamengo mantém como prioridade o Maracanã. Aí, só concluindo o meu raciocínio, por que eu não acredito num novo estádio do Flamengo no curto prazo? Como eu falei, três estádios no município do Rio. Se tiver o quarto estádio, basicamente, só o Fluminense vai atender, vai mandar seus jogos no Maracanã. E aí, são quatro estádios, quatro times no Rio, eu não acredito que o poder público ceda tantas autorizações para a construção. Fugiu o nome, mas é basicamente isso. Porque o Maracanã se torna um elefante branco. Eu venho falando isso há muito tempo. Então, a gente conta com você mais uma vez amanhã, aqui no Top Manhã. Um abraço para toda essa equipe maravilhosa da TimeWeb. Um grande abraço, bom dia. Bom dia, só lembrando, hoje tem Fluminense e Nova Iguaçu no Maracanã. A TimeWeb vai fazer a cobertura ao vivo, direto do Maracanã, no seu primeiro evento teste de transmissão durante os 90 minutos. E como é que faz para acessar? No YouTube TimeWeb Esportes. acompanhe tudo lá, sucesso, parabéns, né, e bom trabalho. Um abraço a todos, um beijo no coração, Ramiro, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.